Hoje a gente vai falar de um tema, alimentação das crianças, e eu gostaria muito que você entendesse que não existe uma regra, sabe? Olha, a regra é a seguinte, é dessa forma que você deve fazer na sua casa, com seu filho, com você, com seu sobrinho, com seu neto, não existe uma regra, certo? O que eu vou falar aqui não são regras que eu li e nem regras que eu criei, eu vou compartilhar com você o meu aprendizado, eu vou compartilhar com você coisas que eu aprendi, coisas que eu me inspirei em outros casos de sucesso com alimentação infantil, dizer para você as estratégias que eu usei durante as fases até o momento atual, eu vou falar para você o que deu certo e o que inclusive não deu certo. E aí eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção, porque de repente uma ou outra coisa que eu vou falar aqui vai fazer sentido para você e de repente você queira se inspirar e tentar mudar alguma coisa na sua vida, tá? Mas isso é muito importante você entender que não é uma regra e que cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, cada casa, cada caso é um caso e ninguém mais do que você conhece. Você conhece a necessidade do seu filho, essa é a realidade, tá? Muitas vezes eu debati até com o médico, porque eu sempre fui assim, sabe? Muito atenta e tomei as decisões da maneira como o meu coração e como eu observava nos meus filhos. Então assim, a gente sempre busca um direcionamento, uma orientação, mas o nosso coração de mãe sempre vai guiar a gente no que realmente a gente tem que fazer em determinados momentos com os nossos filhos. Então que o meu aprendizado, as coisas que eu fiz possam servir de inspiração para você, tá? Principalmente se fizer sentido com o momento que você vive atualmente. Como aqui, gente, eu tenho pessoas que me seguem, que estão grávidas e que buscam inspirações assim, nossa, eu já quero aprender como eu vou alimentar meu filho quando ele tiver um aninho, quando ele tiver dois, quando ele tiver três. Como aqui tem muitas pessoas que me seguem, que tem filhos na faixa de idade de dois, três, quatro aninhos. Tem pessoas que me seguem, que tem filhos na mesma idade que os meus. E tem pessoas que já estão com filhos filhos adolescentes, filhos jovens, maiores e tudo mais. Então eu vou contar para vocês como foi desde o começo, eu vou procurar ser bem breve em cada etapa e aí você vai absorvendo cada fase dessa que eu vou compartilhar aqui com vocês sobre a alimentação do Gustavo e do Guilherme. Eu tenho dois filhos, eles são gêmeos de 10 anos, tá? O Gustavo e o Guilherme são gêmeos bivitelinos. A minha gravidez foi natural, eu não fiz nenhum tratamento, veio de forma natural. Eu já tinha uma alimentação saudável, quando eu engravidei eu tinha 24 anos, eu já fazia uma alimentação saudável. Eu era mais jovem, eu não tinha assim tanta maturidade alimentar, já me alimentava bem, mas eu me permitia assim algumas besteiras no final de semana, às vezes eu comia um pastel na feira, comia uma pizza, já não tomava mais refrigerante há muitos anos, né? Desde os meus 16 anos eu não tomo refrigerante, mas eu me alimentava bem, mas de vez em quando eu gostava de comer uma besteirinha. Quando eu soube que eu estava grávida e a minha médica me orientou que eu precisava me alimentar muito bem pra não ganhar muito peso, pra não correr o risco de ter uma diabetes gestacional, de não correr o risco de ter uma hipertensão, de não correr o risco de ter as crianças antes do tempo, né? De não correr o risco de engordar demais. Então ela me orientou que eu fizesse uma boa alimentação, até mesmo pra garantir o bem-estar das minhas crianças. E ela disse pra mim que muito provavelmente eu teria meus filhos antes do tempo, porque eu era muito pequena, eu era magrinha, uma gestação gemelar tem a possibilidade de nascer de sete meses. E eu achei isso impossível. Eu não queria, na verdade. Eu não aceitei essa condição dos meus filhos nascerem antes do tempo. Eu tomei isso realmente como um objetivo de chegar até o nono mês. Então, quando ela me falou que provavelmente eu teria meus filhos de sete meses, ela me orientou assim, de uma forma assim, a não me... a não determinar que seria assim, mas na verdade eu entendo que ela quis me colocar um certo medo pra eu ter segurança. Mas quando ela falou que provavelmente meus filhos nasceriam de sete meses, eu falei pra ela, eu quero saber a minha parte, o que eu posso fazer pra estender isso. Qual é a minha parte? Ela falou assim, bom, você já se alimenta muito bem. Eu iria indicar uma alimentação bem natural, bem saudável, repouso e não fazer... não fazer coisas que você não tinha hábito de fazer. Por exemplo, você nunca fez natação, então não é agora que você vai fazer natação. Você nunca fez yoga, então não é agora que você vai fazer yoga. Faça as coisas que você tem costume de fazer, faça com menos intensidade, repouse e coma saudável. Não ganhe muito peso, ganhe só o necessário. Então eu peguei essa informação e eu impregnei essa informação dentro de mim. E eu passei os nove meses, porque eu fui até o nono mês, né? 38 semanas. Quando deu 38 semanas, eu fiz a cirurgia pra tirar os meus filhos. Os meus filhos nasceram com mais de 3 quilos cada um. nasceram sadios, fortinhos, gordinhos. E eu passava o dia todo comendo muito, 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 muito. Eu comia muito, eu tinha muita fome. Era uma fome absurdamente louca. Eu chorava de fome. Era uma coisa, assim, impressionante. Sério mesmo. Eu chorava quando eu tinha fome, porque era uma fome, assim, absurda, fora do meu controle. Mas o que eu comia? Eu só comia legumes, eu só comia fruta, eu só comia salada, eu só comia comida, só comida. Eu passava o dia inteiro comendo comida, 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 brócolis. Eu ficava comendo tomate com sal, eu ficava chupando laranja, morango. Eu só comia comida de verdade, assim, o dia inteiro e o tempo inteiro. Eu ganhei bastante peso. Eu ganhei, no último mês, eu ganhei muito peso. Eu fiquei com 27 quilos, mas eu enchei demais nas duas últimas semanas, assim, eu fiquei, assim, uma bola que não cabia um chinelo no meu pé. Quando eu fiz o meu parto, no parto, eu eliminei 14 quilos. Na primeira semana amamentando, eu eliminei mais 7 quilos. Em menos de 30 dias, eu já estava pesando o meu peso normal, sem filhos. Em menos de 30 dias depois do parto. Então, eu não ganhei gordura, eu tive uma gravidez bem saudável, né? Eu tive esse peso, porque minhas crianças nasceram grandes, nasceram sadias e eles consumiam tudo aquilo que eu comia. Por que eu estou falando isso? Porque a nutrição de uma criança começa desde esse momento. Dentro de você, ele já está se nutrindo, ele já está se alimentando. Então, o que você informa, o que você manda para ele, são os primeiros sinais de informação do que é alimento para ele. Do que é alimento para ele. Então, eu já dei essa informação para os meus filhos, desde sempre, sobre os alimentos. Eu tenho certeza absoluta que a facilidade que eu tenho com eles vem disso. Mas ok, vamos lá. Não se desespere. Se você não teve isso na sua gravidez, se você não foi assim tão radical, digamos assim. Digamos que você tenha tido uma gravidez onde você se permitiu comer muita coisa e hoje o seu filho come, tem dificuldade com os alimentos mais saudáveis. Calma, calma que não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, se você não tem filho, pretende ter, então já fica aqui a dica. Você já está alimentando o seu filho desde a barriga. Tudo vai para ele, certo? Certo, eu tive meus filhos e eu não tive leite o suficiente. Eles já comiam demais dentro de mim, imagina fora. Então, era um no peito, outro no outro, sugando o dia inteiro e não dava tempo. Não dava tempo do meu peito encher de leite de novo. Porque o Gustavo sugava um, o Guilherme sugava o outro e iam dormir. Não dava tempo do meu peito encher quando eles acordavam 40 minutos depois de fome esguelando de fome, eu não tinha leite no meu peito. Então, naquele momento, eu entrei sim com leite, essas fórmulas, né? Eu dei o NAN, o famoso NAN. Eu dei o NAN com orientação da pediatra. Meus filhos esguelavam de fome, eles queriam comer. Não era o que eu queria. Entende que não era o que eu queria? O que eu queria era poder alimentar os meus filhos de uma forma natural e saudável. Eu cuidei a gravidez inteirinha da alimentação pra eles e aí, de repente, vê eles ali com dias de vida precisando da alimentação e eu ter que pegar um produto que não é natural e oferecer pro meu filho, que eu nem sabia se ia fazer bem ou mal, que eu não tinha maturidade ainda pra entender sobre os leites em pó e tudo mais. Mas o meu filho, mas os meus filhos precisavam se alimentar. Esse era o fato. E eu não tinha como prover isso pra eles. Foi frustrante pra mim? Foi, foi frustrante. Não foi uma situação ideal, perfeita, como eu sonhei. Mas os meus filhos precisavam se alimentar. Eles precisavam se alimentar. Eles gritavam de fome. Eles gritavam de fome. E aí, eu seguia a orientação da pediatra. Vamos entrar com o leite. E aí, eu revezava peito, mamadeira. Peito e mamadeira. Pra dar tempo do meu leite, do meu peito encher. Ok? Meu leite acabou totalmente, totalmente com dois meses. Eles tinham dois meses. O meu leite acabou totalmente. E aí, o que que eu tive que fazer? Aceitar a realidade que a gente tem. Então, eu continuei dando o leite em pó pros meus filhos. Conforme a orientação da pediatra. Só que eu percebi a mudança que foi. Eu percebi que meus filhos tinham dificuldade digestiva com aquele leite. A barriguinha deles estufava. Eles ficavam cheios de gases. Eles choravam muito. Eles ficavam dois, três dias ressecados sem fazer cocô. E eu sabia que isso era por conta do leite. Por quê? Porque é um produto que é difícil de gestão pra uma criança. Então, o corpinho deles ainda não tá preparado pra digerir determinados alimentos. Se eu não posso dar feijão pra uma criança de três meses, imagina um leite em pó. Essa é a verdade. Eles têm dificuldade digestiva. Por isso que estufa a barriguinha. Por isso que fica ressecado. Por isso que dá muitos gases. Por isso que dá muitas alergias na pele. Então, os meus filhos tiveram alergias na pele. Eles tiveram um estufamento. Muitos gases. E se incomodavam demais. Mas, quando eles... E eu fui levando isso, dando chazinho, colocando fralda quente na barriga. Fazendo tudo que eu podia fazer pra diminuir aquela indisposição deles. Eles não dormiam direito. Foi assim. Bem caótico, digamos assim. Quando eles tinham cinco meses, eu cheguei na pediatra e falei assim. Pediatra, doutor, é o seguinte. Se meu filho já tá recebendo alimentação em pó. E ele tá reagindo assim ao leite. Por que que eu não posso já entrar então com comida? Já entrar com comida e diminuir essa quantidade de leite. Ele mama tantas vezes por dia. Então, será que não dá pra eu intercalar? Já começar a colocar sopinhas, papinhas, frutinhas. Porque pra mim, desculpa, não faz muito sentido. Ele poder tomar um leite em pó que tem um monte de aditivo químico. Que eu não sei o que que é. E não poder dar uma frutinha pra ele. Não poder dar um caldinho de legumes. Não poder fazer uma sopinha, uma papinha. Ela falou. Não, Daniele. Ok. Vamos entrar com a comida. E aí, gente, foi assim uma maravilha. Com cinco meses eu poder dar comidinha pra eles. Porque eu diminuí. Fui diminuindo a quantidade de mamadeira, mamadeira, mamadeira. E fui dando a sopinha, na colherzinha pra eles. Fui entrando com as frutinhas. Com sete meses, meus filhos já estavam comendo comida já. Já estavam comendo feijão. Já estavam comendo comidinha mesmo. Amassadinha ali e tudo mais. E foi diminuindo a quantidade de mamadeira. Eu fui deixando. Porque, na realidade, a mamadeira era mais um hábito que eles adquiriram assim pra dormir. Então, durante o dia, eu comecei a introduzir mais a comidinha, a rotina mesmo com frutas e alimentação à base de legumes e tudo mais. E aí, fui diminuindo essa quantidade de mamadeira. As alergias foram melhorando. As constipações na barriga também foram diminuindo. E eles foram aprendendo a comer. Foi bem assim. E aí, teve, assim, um certo agravante, digamos assim. Porque, quando eu comecei a dar comidinha, a dar carnes pra oferecer as carnes, no sétimo mês, eu percebi que o Gustavo, o que usa óculos, ele não aceitava carne de jeito nenhum. Ele não aceitava carne, não aceitava carne, não aceitava carne. E eu tentei oferecer de todas as formas. E ele não aceitava carne. Levei em médicos, ele não aceitava carne. Livra vários livros. Assisti todos os vídeos no YouTube que vocês imaginarem buscando casos parecidos com o meu. Porque ele não aceitava nenhum tipo de carne. Nenhum. Gente, eu tentei oferecer até o que não era saudável só pra ver se ele ia comer. Mas ele simplesmente não comia, ele repudiava, ele fazia sim, ele gritava, ele não pegava na carne. E com o tempo eu fui percebendo que meu filho, ele simplesmente, sei lá, nasceu. Nasceu que não gosta de carne. Nasceu que não gosta de carne. Porque eu tentei de tudo, simplesmente de tudo, pra oferecer a carne pra ele e ele não aceitou. E eu fui correr atrás, enquanto isso, de oferecer fontes de proteínas do reino vegetal, como os feijões, lentilha, grão-de-bico, pra que não faltasse a proteína nas refeições dele. E ele comia super de boa. Então, beleza. Então, eu continuei fazendo as comidinhas, fazendo duas comidas. Olha o trabalho de fazer duas comidas. Sim, porque a do Gustavo eu tinha que fazer sem a carne. Do Guilherme eu fazia com carne. E eu fui fazendo as sopinhas, as papinhas e as comidinhas diferentes pros dois. Quando eles começaram a comer o arroz, o feijão, mais os legumes assim no prato, aí eu já conseguia oferecer o mesmo arroz, o mesmo feijão pro Gustavo e pro Guilherme. Mas no prato do Guilherme tinha carne, no prato do Gustavo não tinha carne. E tinha sempre alguma coisa com lentilha, com grão-de-bico, pra não faltar proteína pra ele e o feijão. Ele comia bastante feijão. E assim, gente, eu fui indo. Fui indo, oferecendo sempre alimentos saudáveis. Os lanchinhos eram frutas, eram sucos e tudo mais. Certo? Certo. Quando meu filho tinha mais ou menos uns três anos de idade, o Gustavo, que é vegetariano, ele disse pra mim, mãe, entenda que eu sou um menino que Deus fez que não come animais. E fez o meu irmão um menino que come animais. Entenda. Meu filho com três anos, ele disse isso pra mim. E aí, isso foi claro pra mim. Porque até então, eu tinha uma certa frustração de, será, será, será que tá certo? Será que não tá? E eu sempre tentava enganá-lo, assim, de alguma forma, colocando uma carne, assim, por baixo do feijão, do arroz, pra ver se naquele dia ele comia, provava, saboreava. Mas o dia que ele pegou um pedacinho de carne, nesses dias que eu tentei enganá-lo, digamos assim, era desespero mesmo, sabe, gente? Eu não entendia por que que ele não comia a carne. Aí ele tirou a carninha da boca, ele olhou pra mim e falou isso. Falou, mãe, entenda que eu sou um menino que Deus fez que não come animais. Depois, desse dia, eu nunca mais ofereci nada pro meu filho de animal. Nada? Absolutamente nada. E respeitei isso e fui correr atrás apenas de nutri-lo conforme a alimentação que ele escolheu ter pra vida dele. Certo? Certo. Fui pro fogão, gente. Fui cozinhar, fui pesquisar, fui correr atrás, né? Tenho que assumir isso. Eu tive o filho, então eu tenho que assumir a alimentação dele. É simples assim. Aí, gente, eu quero comentar com vocês sobre uma outra fase. A fase dos dois, três aninhos, quatro anos. Dois, três, quatro aninhos. Essa é uma fase que eu acredito que muitas mães passam por essa fase. Do tipo, parece que você precisa batizar o seu filho com danoninho. Que parece assim que se seu filho não come danoninho, ele não é criança. Porque chegou um momento que, você não dá danoninho pra ele? Dá danoninho pra ele. Danoninho, 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 danoninho. Eu tô falando aqui a palavra danoninho, mas se remete a vários outros produtinhos pra criança. E aí, gente, que mesmo com o conhecimento que eu já tinha, mesmo sabendo da alimentação saudável, o meu nível de maturidade era outro. Eu tinha 25 anos. Eu pensava assim, poxa, acho que não é um danoninho que vai fazer realmente mal. Meus filhos estavam começando a ter contato mais, assim, com as crianças, né? Dois aninhos e meio, brincando com mais crianças no condomínio. Começaram em festinhas de aniversário, grupinhos de amigos. Então, assim, foi pra socialização. E tem que se socializar. Óbvio que tem que se socializar. E aí, que a gente encontra várias realidades, né? Várias realidades, vários convívios. E aí que você realmente se questiona, ah, mas lá em casa eles se alimentam tão bem, eles comem tão bem, comem a comida, comem o arroz, comem o feijão, comem a carne, almoçam bem, jantam bem. O que é um danoninho, né? O que é um danoninho? E nessa fase de dois e meio, eu comecei a liberar algumas coisas. Um danoninho aqui, um suquinho do Bob Esponja ali, um capo aqui, um biscoitinho recheado ali. E assim foi indo. Bem assim, de vez em quando. Só que, no mesmo momento que as coisas iam acontecendo, o convívio ia aumentando, eles entraram na escolinha, começaram a se socializar mais. O pedido desses produtos, desses alimentos, começaram a ser mais frequentes. E a rejeição às frutas e os legumes começaram a aparecer. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Eu tô sem fome. Eu não quero. Começaram a deixar de comer as frutas, o mamão que comia, uma pera que comia. Começaram a, não quero, não quero, tô sem fome, não quero isso, não quero aquilo. E pedi pra ir no mercado, pra comprar. E falavam bem assim, mamãe, quer Bob Esponja? Quer Bob Esponja? Quer Bob Esponja, mamãe? Quer Bob Esponja? Falavam assim, quer bicoto, 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 mamãe? Bicoto, 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 bicoto. Entende? E aí isso começou a acontecer na minha casa, certo? Mas aí eu fui tentando achar o equilíbrio, digamos assim. Eu ia meio que forçando a fruta. A fruta já começou a ser algo que eu já estava forçando. Os sucos naturais já não queriam mais. A comida já tava assim, não quero, tô sem fome. E já tava comendo assim, meio que numa pressãozinha, tem que comer, tem que comer, tem que comer. E eu fui levando as coisas meio assim, até os quatro anos. Até os quatro anos. Quando eu vi que eu perdi o controle, que eu me alimentava bem, que na minha casa tinha comidas saudáveis, e os meus filhos queriam as embalagens coloridas o tempo inteiro, aí eu fiquei em desespero. Eu falei, não, peraí, como assim? Para, calma tudo, para. Eu sei me alimentar bem, eu sei o que é saudável, eu me alimento bem e tô permitindo que o caminho dos meus filhos sejam diferentes. Eu sei onde isso vai dar. Eu sei exatamente onde isso vai dar e como que eu tô permitindo. Como que eu tô permitindo. E foi assim, batata, foi assim, tiro e queda. Eu não vou saber me recordar agora, me recordar agora onde eu escutei essa frase. Que eu escutei essa frase. Nunca dê para o seu filho algo que você não tenha coragem de comer. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, caraca, eu não tenho coragem de tomar o suquinho que o meu filho toma. Que eu sei que é cheio de corante. Eu não tenho coragem de comer essa bolacha recheada porque eu sei a quantidade de açúcar que tem. Eu não tenho coragem de comer essas frituras que às vezes eu permito que meus filhos comam. E eu tô permitindo que eles comam. E isso tá atrapalhando, tá deixando os meus filhos agitados. Tá fazendo meus filhos recusarem a comida. Tá comprometendo o rendimento deles. Ai, eu pensei. Já sei. Olha só como que eu fazia. Em casa, comida. Arroz, feijão, legumes, tarará, verduras, beleza. Mas eu comprava tipo cinco capos. Tipo cinco. É, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um pra cada dia. Isso pro Gustavo e pro Guilherme, certo? As porções ali separadas. Aí eu comprava uns biscoitinhos recheadinhos, né? E comprava uns cookies, um pra cada dia da semana. Por quê? Era o lanchinho deles que eles levavam na escola. Aí o que eu pensei? Eu falei, tá, eu tenho que diminuir isso. Eu até comentei esses dias nos meus stories. Como uma dica. Porque eu fiz isso. Quatro aninhos. Então, se eu comprava cinco, eu passei a comprar três. Três. E nos outros dois dias eu coloquei o fruta. Só que eu não falei que isso era uma condição. Meus filhos não tinham maturidade pra entender isso, certo? Um belo dia simplesmente falar, ó, você não vai mais tomar isso, não vai mais comer aquilo porque não é saudável e você não pode comer isso. A criança não vai entender as coisas dessa forma, afinal. Você tá comprando, toda a vida deu as coisas pra ele. Então, ele não vai entender dessa forma. Então, eu comprava três e outros dias eu deixava ali uma fruta. Aí eu falava assim, olha, não tinha no mercado. Só tinha três, então eu comprei três. E aí você escolhe o dia que você vai querer levar a fruta ou comer a fruta como lanche. E assim eu fui indo. E assim eu fui indo. Três. A mesma coisa eu fiz com os cookies. Três. E as outras. Os outros dois dias. Fruta. E aí eu fui pro fogão. Fui pra bancada. Fui fazer receitinha. Fui pegar receitas mais saudáveis. Pra poder fazer os lanchinhos, os muffins, os bolinhos, as tortinhas, os biscoitinhos, os cookies. Pra colocar nesses dias aqui. Depois de três, eu diminui pra dois. E aí eu falava assim, olha, vocês tem que escolher porque só tem dois. Aí eles escolheram. Aí eles escolhiam. Mãe, eu sempre deixava eles escolherem. Mãe, eu vou comer na terça e na quinta. Porque na terça e na quinta tem isso. Na terça e na quinta eu tenho aquilo. E aí eles mesmo iam escolhendo o dia que eles iam comer as coisas que eu comprava. Os biscoitinhos, os suquinhos. Em contrapartida, não deixava faltar nenhuma outra coisa. Então, tratei, gente, de aprender a fazer receitas saudáveis e gostosas. Tratei. Muitas coisas que eu sei fazer, eu aprendi aí, gente. Aprendi aí. Indo atrás, colocando a mão na massa. Não tem outra solução. A saúde do seu filho é responsabilidade sua. Não espere que alguém vai fazer as coisas perfeitas e vai colocar pra você lá no mercado comprar. Nem sempre é assim que funciona. E as coisas que tem pronta ali, saudável, geralmente são bem mais caras. Então, você tem que colocar a mão na massa mesmo e tem que fazer. Tem que tomar a providência. E eu fui fazendo esse balanceamento. Quando eles tinham seis, seis anos e pouco, eles já começaram a entender que a alimentação na casa deles tinha mudado. que tinha muito mais coisas saudáveis do que alguns produtos industrializados, as besteirinhas pra eles em casa. Eles começaram a entender isso. que a mãe deles não comprava mais em grande quantidade, que tinha menos. E aí, eles começaram a pedir. Mãe, tem como você fazer aquele bolo? Porque eles querem coisas diferentes. Mãe, tem como fazer o pão de queijo? Mãe, tem como fazer o cookie? E aí, eu percebi a mudança. Foi quando, lá pelos sete anos, eu tirei totalmente tudo. Parei de comprar esses produtos. Os biscoitinhos, as bolachinhas, os suquinhos, essas coisas. Definitivamente, quando eles tinham sete anos, eu retirei totalmente dos meus armários. E na minha casa tem, hoje, frutas, que eu sempre transformo e faço coisas diferentes com as frutas pra eles. Banana picadinha com granola, banana grelhada com mel, bolinho de banana, vitamina, açaí, o que eu sempre faço. Mas também ensino eles a simplesmente descascar uma banana e comer. Assim, simples assim. E assim, eu mantenho aqui dentro da minha casa. Abro exceções pra alguns produtos que eu leio o rótulo e considero assim. De vez em quando, não vai fazer mal nenhum. Um biscoitinho de polvilho, que eu olho lá, que foi feito de uma forma artesanal, com ingredientes mais saudáveis. Qualquer dia, eu posto aqui qual que eu compro no mercado. Biscoitinhos da mãe terra integral, que não são ricos em açúcar. Até usa açúcar demerara. Eu, assim, eu não faço essa alimentação mais restrita de açúcar pros meus filhos. Low carb, porque são crianças. Gastam muito mais energia do que a gente. Tem outro metabolismo. Os meus filhos, graças a Deus, não tem obesidade. Não tem nenhum problema de saúde que precisa ser restrito açúcar. Mas, eu observo sempre pra ver se não são produtos que são ricos em açúcar. Onde o primeiro ingrediente lá da lista de ingredientes, tá escrito açúcar. Açúcar, significa que tem açúcar demais, certo? Então, eu não compro, eu não compro produtos assim e ofereço, eu, Dani, ofereço pra eles. Não, não faço isso. Mas, os meus filhos convivem em sociedade. Os meus filhos vão em festas. Os meus filhos vão em aniversários de criança. Os meus filhos frequentam restaurantes onde oferecem de todos os tipos de alimentação. E, quando eles vão na casa de um amiguinho, quando eles vão num aniversário, quando eles vão na casa de uma outra pessoa, eles vão comer o que tem lá. E, eu não quero nem saber o que que é. E, eu falo pra eles, você vai chegar lá e vai comer feliz o que te oferecerem. Vai te agradecer, vai agradecer e vai dizer muito obrigado. É assim que funciona. É assim, você vai viver. Mas, nesse período dos sete anos até agora, meus filhos vão completar onze anos, eu venho ensinando eles sempre na linguagem deles e as informações que eu acredito que ele já tem maturidade pra entender. Então, se você perguntar pro meu filho sobre o açúcar, ele vai saber dizer pra você que o açúcar é tão viciante quanto a cocaína. Os meus filhos sabem dizer pra você porque que eles não tomam refrigerante. Os meus filhos sabem dizer pra você porque que eles não comem todos os dias balinha, chiclete, biscoitinho cheio de açúcar, recheado, danoninho, danoninho, eles vão dizer pra você o porquê. Porque eu fui ensinando. A partir dos sete anos, eu fui mostrando as coisas pra ele. Eu fui mostrando, gente, eu sei que é triste o que eu vou falar. É muito triste. Mas eu fui mostrando crianças, fotos de crianças na internet que sofrem com a obesidade, que tem dificuldade de praticar um esporte, que tem, que sofre bullying na escola, que são doentes, que são acamadas. Por quê? Porque tiveram uma alimentação ruim. Não tem mal nenhum você esconder do seu filho a realidade do mundo e o que aquilo de fato causa, causa no organismo. Quando eu mostro uma foto, assim, de uma criança obesa pro meu filho, eu falo assim, meu filho, não é uma criança gulosa. Não é uma criança gulosa. Não é uma criança gordinha que come demais. Não é. É uma criança que precisa de ajuda. É uma criança que tá doente. Porque a obesidade é uma doença. E essa criança precisa de tratamento, precisa de ajuda, precisa de cuidado. Precisa se alimentar bem. Porque, com certeza, ela não tá sendo a criança brilhante que ela nasceu pra ser. Porque tudo isso tá atrapalhando ela. O excesso de comida tá atrapalhando ela. Então, eu comecei a despertar nos meus filhos esse olhar. Esse olhar de cuidado com eles. De saber fazer as escolhas. Hoje, quando eles vão na casa de alguém, quando eles vão num aniversário, eles são livres. Eu não faço lavagem cerebral na cabeça deles. Olha, você vai chegar lá, você não vai comer isso, você não vai comer aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. Eu não faço isso. Não preciso fazer isso. Porque eu dei o conhecimento, eu ofereci a informação pra ele. Ele vai ser muito educado, ele vai comer o que oferecerem pra ele. Mas eu tenho certeza que eles fazem as melhores escolhas. Semana passada, ele foi num aniversário, eu perguntei e depois eu falei, meu filho, ele chegou do aniversário, eu pergunto se ele se alimentou, né? Porque às vezes pode estar com fome e querendo. Mãe é sempre preocupada, né? Meu filho, você comeu, né? Eu pergunto, meu filho, você se alimentou? Não, mãe, eu comi. O que você comeu? Ah, eu comi uns espetinhos e eu comi três brigadeiros. Pronto. Pronto. Meu filho continua sendo a pessoa que ele é. Ele não muda porque ele comeu três brigadeiros. Ele não muda se ele comeu pipoca, se ele comeu uma batata frita. Meu filho não deixa de ser a pessoa que ele é. Ele continua sendo a pessoa que ele é. Porém, aqui em casa, eu tenho o compromisso de não oferecer. Se eu sei que faz mal, eu tenho o compromisso de não oferecer o refrigerante, a batata frita, o macarrão. De uma forma excessiva. Se você ainda está nesse processo, se existem ainda esses alimentos na sua casa, faça como eu dei essa dica, essa dica que eu dei. Vá diminuindo e vai introduzindo novos hábitos. Vá conversando, sabe? Nunca aponte o sobrepeso do seu filho. Nunca diga que ele precisa comer porque ele precisa emagrecer. Um gordinho sabe que ele está gordinho. Ele não precisa ser apontado. A pessoa que está gordinha, ela sabe que ela está gordinha. Ela sabe que existe um sobrepeso. Ela não precisa ser apontada. Então, não aponte o seu filho. Não diga que ele vai mudar a alimentação, que ele não pode mais comer aquilo porque ele precisa emagrecer. Você vai dizer que a família precisa se alimentar melhor. A família é um compromisso da família, é um compromisso do pai, é um compromisso da mãe. Não tem muita lógica, gente. Não tem muita lógica. Não tem muita lógica. A gente se cuidar, malhar, comer tudo fitness, saudável, contar calorias, olhar no espelho, fazer criolipólise para tirar gordura e deixar os nossos filhos tomando refrigerante, comendo batata frita e pizza. A gente não pode desejar isso só para a gente. Então, a gente tem que mudar. É o hábito da família. É trazer a criança para esse universo. Trazer a criança para esse universo. Essa responsabilidade é nossa, não é da indústria farmacêutica que vai medicar o seu filho. Não é das indústrias alimentícias que vão prover o melhor alimento para ele. É você. Você decidiu o teu filho, meu bem. A gente tem que assumir e é difícil pra caramba, é muito difícil. É um dia, é um dia de cada vez e a minha luta começa todos os dias quando eu acordo. Se eu for pensar num padrão de perfeição, igual eu sempre falo aqui, olha, mire, não mire padrões de perfeições. Eu gostaria ainda muito mais de melhorar a alimentação deles. Eu queria que o Gustavo, que é vegetariano, amasse os vegetais, mas não é a realidade. Ele não ama os vegetais. Ele come porque ele sabe que ele precisa. Mas ele não tem apreço, ele não tem afeto, não é uma criança que ama brócolis. Mas ele come porque ele precisa e ele tem essa consciência. Tem dias que ele reclama. Reclama, reclama na mesa, fala que não quer comer e eu só dou uma olhada pra ele. E ele já sabe. E aí tem dias que eu alivio, eu faço coisas que ele gosta mais, que ele aprecia mais, como uma batatinha. Batata inglesa assada, eles adoram. Faço. Não tem problema nenhum. Eu não restrinjo carboidratos deles. Carboidrato saudável. Então, eles comem. Arroz, feijão, eles comem à vontade. Gastam essa energia depois. Mas é importante ter a consciência de que aqui em casa eu tento oferecer o melhor que eu posso de acordo com a minha realidade. Então, que você pegue isso pra você. Eu vou oferecer pro meu filho aqui na minha casa o melhor que eu posso de acordo com a minha realidade. Se o meu filho hoje está se alimentando em excesso de produtos industrializados, eu vou ir diminuindo aos poucos e introduzindo novos alimentos pra ele. Dani, mas eu não sei preparar meu bem. Vamos embora. Vamos aprender a preparar. Aqui, o que eu não canso é de postar receitinha saudável que criança adora. Vocês mesmo que me acompanham sabem. Meus filhos comem tudo de boa. E os amiguinhos deles, quando vêm aqui em casa, é isso que eu ofereço pra eles. E eles comem super bem, viu gente? Os amiguinhos das crianças vêm aqui em casa, faço chocobolo, faço vitamina, faço mousse, proteico, comem tudo. E a gente tem que ir atrás. Não tem outra alternativa. A gente tem que aprender e a gente tem que reservar um tempo da nossa vida pra correr atrás e oferecer o melhor que a gente pode pra eles. final de ano, a gente viaja, a gente vai pra praia, muitas vezes, no hotel, tem aquele buffet lá com frutas, com cereais, com... Como que é o nome, amor? O auge chegou, gente. O Waffles. O Waffles, né? Que não é o Waffles da Dani. Como que é o nome daquele outro? Dunnets. 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 Umas rosquinhas Dunnets, que é super famosa nos Estados Unidos, né? E aí, eles olham aquilo, eles ficam assim, né, gente? Eles querem. E aí, existe um combinado. Eu falo assim, no café da manhã, escolha algo que você deseja. Mãe, hoje eu quero o Dunnets. Então, você vai lá, você vai comer o Dunnets. Mas eles sabem que eles têm um compromisso com o almoço e com o jantar. De fazer boas escolhas. Mãe, hoje eu vou querer tapioca com coco e leite condensado. Aí, eu vou lá olhar, né, o moço que faz a tapioca e falo pro moço. Não coloca muito, não. Fico lá de olho na quantidade. Porque, às vezes, exageram demais, né, gente, nesse leite condensado. Aí, eu deixo colocar um pouquinho só pra dar um doce. Vai lá, comeu? É isso que você escolheu? É isso, mãe. Então, come. Eles sabem que eles têm o compromisso do almoço e do jantar. Mãe, eu quero picolé. Toma um picolé. Eles estão de férias. Essas exceções, eu permito. Óbvio que eu permito. Certo? Meus filhos precisam viver. Precisam se socializar. Mas eles entendem que isso não faz parte da vida deles. Eles entendem que isso não é rotina. Eles entendem que isso é de vez em quando. Eles entendem que isso é em datas comemorativas. Eles entendem que isso são nas festas. E não na casa deles. E não na casa deles. Na casa deles é comida de verdade. Ai, Dani, mas eles não são frustrados por isso? Não. Eles não são frustrados. Porque, gente, nós adultos, as crianças, são crianças, mas eles são seres humanos, como a gente. Quando a gente se alimenta bem, quando a gente está numa alimentação mais saudável, a gente se sente melhor. Os meus filhos, quando comem uma besteira no final de semana, eles se sentem mal. Eles se sentem sonolentos. Eles se sentem enfraquecidos. Eles mesmo falam. Eles falam. Nossa, mãe, aquilo que eu comi lá estava bom, mas me fez mó mal. Assim que eles falam. Eles já conseguem ter essa relação. Nossa, mãe, eu comi aquilo e me deu mó dor de barriga, mãe. Olha como que está, minha barriga, estou passando mal. Eles sabem. Eles sabem disso. Então, eles acabam até fazendo as escolhas deles. Certa vez, ele comeu uma sobremesa no restaurante, ele não conseguiu terminar a sobremesa. Porque ele falou assim, mãe, tem muito açúcar nessa sobremesa. Impossível de terminar de comer essa sobremesa de tanto açúcar que tem. Acontece, gente. Eles são inteligentes. Eles têm capacidade. A gente só precisa levar informação até eles. Ensiná-los, colocar rotina. Criança precisa de rotina. Criança gosta de saber o que vai acontecer no dia. Eles querem saber o que vai acontecer naquele dia com eles. E você direciona. E você direciona. Você direciona. Conforme os anos vão passando, eles vão crescendo, eles vão ganhando maturidade e eles vão ser livres para fazer as escolhas deles. Sem radicalismo, sem imposição, sem nada. Uma dica que eu quero dar para vocês sobre o lanche da escola. Muita gente fala. Dani, o que você manda no lanche da escola? Eles estudam de manhã. Eu sempre tive o hábito de manter as principais refeições em casa. Em casa. Então, café da manhã, almoço e janta em casa. Eles acordam e eu faço o café da manhã para eles. Saudável. Mas é o café da manhã. Farto. Eles dormem muito cedo. Então, eles acordam com fome. Então, eu faço aquele café da manhã reforçado. E o que eles vão comer na escola é só um detalhe. É um detalhe. É um detalhe. Agora, se você acorda tarde, no pau da goiaba. Arruma seu filho rapidão. Coloca um dinheiro no bolso dele e fala para ele se alimentar na escola. Você está dando a decisão do que comer para o seu filho. E não espere que uma criança observe a cantina e faça. E tenha o discernimento do que é bom ou saudável para ele. Ele confia nos adultos. Ele vai comer o que está sendo oferecido. Agora, ofereça uma boa refeição para o seu filho na sua casa. E os lanches. Não valorize tantos lanches assim. Meus filhos levam castanha. Gente, eles levam castanhinha. Castanha de caju torrada. Eles levam castanha. Às vezes, iogurte. Iogurte proteico. Biscoitinho da mãe terra. Que eu compro para eles. Biscoitinho integral da mãe terra. Biscoitinho de chips. Chips de batata doce assado. Mas eu faço muito. Bolinhos. Sempre faço. No meio da semana sempre tem um bolinho aqui em casa. Às vezes eu não posto, mas eu sempre faço. Bolinho, muffin, cookie, biscoitinho. E aquilo ali eu já consigo colocar duas vezes na semana. Então, assim, não valorizo tanto. Eles não vão morrer de fome. Eles vão chegar com muita fome em casa. Na hora do almoço. E aí, eles vão aproveitar da fome e comer comida. E não encher a barriga com besteirinha na escola para chegar em casa sem fome. Da mesma forma à tarde. Comer uma boa pratada no almoço à tarde é um detalhe. É uma fruta. É um suco de fruta. É uma fruta com cereal. Com uma granola que eu faço. A granola saudável que eu faço. Joga a granola por cima. Passou, gente. Depois é comida. Gente, falei, hein? Nossa senhora. Que mais? Eu acho que é isso mesmo. Faltam poucos minutos de live. Deixa eu ver se eu falei tudo. Certo. Falei. 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 Você fala que eu nem vejo o tempo passar. Nem eu vejo o tempo passar. Gente, esse assunto da alimentação das crianças, eu acho que rende, assim, umas quatro lives. Sabia? Se eu for parar para detalhar os estágios, tem muita, muita, mas muita coisa que eu poderia falar aqui para vocês. Mas eu quis passar a mensagem de que eu também passei por um momento de turbulência, não. Que eu também passei por um momento onde eu vacilei com a alimentação dos meus filhos, vacilei. Me deixei. Me deixei levar pela onda e aí eu percebi que eu tinha que nadar contra a correnteza. Eu tinha que nadar contra a correnteza para poder recuperar e trazer meus filhos de volta para a alimentação mais saudável. Procurei não ser radical, mas mesmo assim fui criticada, tive, assim, a minha própria família muitas vezes achou que eu estava sendo radical. Mas eu segui a minha intuição, o que eu achava que eu tinha que fazer naquele momento para os meus filhos como mãe. Porque assim como os adultos ficam doentes com uma alimentação inadequada, crianças também ficam doentes com uma alimentação inadequada. Então, tudo que eu não queria na minha vida era ter saúde e os meus filhos não. Tudo que eu não queria na minha vida era ter um título de saudável e os meus filhos não. Então, quando eu percebi que eu estava caminhando para essa direção, eu falei, agora é a hora de mudar e fui correr atrás. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na minha live. Com certeza você deve conhecer pessoas que precisam escutar esse ensinamento. Então, eu peço que você compartilhe essa live a fim de ajudar realmente outras pessoas. A gente sempre se espelha em casos assim para nos dar força, para nos ajudar. Então, eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas essa minha experiência. Assim como eu me espelho em experiências de outras pessoas também para crescer, para evoluir. Música 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 Música